Como fazer pingente para pulseira utilizando o Araldite Massa da Tecbond? Começo pegando uma porção de cada massinha e aí é só misturar bem até ficar homogêneo. Faço uma bolinha e agora coloco no molde de silicone. Deixo secar de um dia para o outro. E agora eu vou aplicar a cola instantânea na pulseirinha e colocar a florzinha. Com a T6000 coloco o strass e já está pronto. Se você quiser pode pintar essa florzinha utilizando a tinta spray da Tecbond. Deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe com as amigas. Vou deixar os contatos da Tecbond aqui na descrição do vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!